Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que amam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo, cara. Agora vamos fazer um episódio só e tu, não vou apresentar mais ninguém. Quem clicou aqui para ouvir algum convidado não vai ter. Quem viu a foto do Ciro no banner desse episódio não tem o Ciro aqui. É só eu e o Paulo para falar sobre esse senhor. Se esse senhor um dia quiser conversar com a gente, estamos disponíveis para bater um papo. Mas hoje a gente vai... Vai ser cruel isso, né, Fux? Mas não, mas eu acho uma boa superpície. Ciro Gomes, e mais, eu convido o Ciro Gomes a um debate. Ele não vai a debate. Ao vivo e sem edição. Exatamente. Sem mão de obra do Tiago. O seu maior prazer, eu pelo menos, eu debateria esse cara com o maior prazer, porque o festival de coisas absurdas que ele defende é interminável, é muito fácil. Para o Verde mostrar como ele é um maniático. Mas vamos lá, pessoal, calmo. Para quem tem apreço pelo Ciro Gomes, não se preocupe, a gente vai tentar defender aqui as posições dele dentro do mérito delas. Vamos ver se estão boas ou não, se são corretas ou não. E por que elas estão erradas, né? Porque elas estão erradas, a maior parte. Exato, a maior parte, ou quase todas. Foi difícil achar alguma coisa boa ali no meio, mas assim, é uma pessoa que tem uma expressão nacional. E a gente quer dar muita gente boa escuta esse cara, muita gente bacana escuta esse cara. Então é interessante a gente fazer uma análise sobre ele, né? Porque ele é um cara importante na história do país, impressionante ele, a família dele. O cara está por tudo. Mas antes disso, vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais. Vamos lá. Então, pessoal, se você quer abrir uma empresa no Brasil, se você quer abrir um negócio e precisa de um parceiro, esse parceiro é a DBI Contabilidade, nossa patrocinadora, que é um escritório de contabilidade que é perfeito para ajudar você a criar o seu negócio. Porque eles sabem tudo de como é que funciona essa maluquice tributária brasileira. E, inclusive, eles têm a promoção, para quem é ouvinte do TAPA, de quatro meses gratuitos, quatro meses gratuitos de contabilidade, para quem migrar para a contabilidade que vai eles, e também abertura de empresa de forma isenta. Então, fica a dica DBI Contabilidade. Tem no nosso site também, mas se você quiser o contato direto, vai ali no Instagram, arroba DBI Contabilidade. Pessoal, esse episódio está aquele episódio para mandar para o seu amigo que fala Ah, mas o Ciro Gomes até que é bom. Ah, mas o Ciro Gomes até que vai. Ah, mas ele, pelo menos, não é o louco do Bolsonaro. Ou ele não é o louco do Lula. Ele é o cara que está no meio. Ouçam esse episódio, passem para o seu amigo, porque ficou bem legal. Foi desgastante a gente preparar ele. O Fuxi cita isso no decorrer do episódio. Mas ficou um episódio bacana. Ouçam e apreciem. Seguindo, se você quer entender mais sobre o mundo, não basta só ouvir o Tapa e outros canais. Venha participar do nosso Discord através do Apoia-se, apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível. Lá tem as categorias de apoio do Tapa. Tu pode mandar pergunta de patrão se tu paga um pouquinho mais. Mas se tu quiser pegar o baratinho, 10 pilas por mês, tu está dentro do nosso grupo do Discord. E lá tem inúmeros canais com muito conteúdo, desde economia, política, Bitcoin, criptos, memes, armas. Agora tem o canal de armas. O pessoal que gosta de arma fica falando de arma lá. Enfim, tem coisa para tudo que é coisa que ele... Tem o manicômio. Tem o manicômio. O manicômio é o meu canal predileto, depois o de memes, obviamente. Mas o manicômio é onde a gente manda as notícias, que é de deixar as pessoas malucas. A gente manda ali e fica todo mundo dizendo, é, realmente, isso é uma loucura. A gente não, né? Qualquer um pode mandar. São os canais que não é a gente se comunicando, a gente pode interagir. Porque no grupo do Tapa, tu interage com pessoas brasileiras que estão espalhadas pelo mundo todo, que são pró-liberdade, que estão aprendendo, estão trilhando o seu caminho para aprender a liberdade, assim como nós, eu e o Thiago estamos sempre aprendendo. Então, assim, não é um ambiente para ter contato somente com nós três. Você tem contato com cento e poucas pessoas que têm um conhecimento sobre liberdade, um processo de desenvolvimento dentro da liberdade, em vários níveis. Se você ainda entende pouco sobre liberdade, tem muito a discutir, entre lá, acompanhe, tem muita coisa. E além, assim, que para mim a coisa que mais vale esse nosso ambiente que a gente criou é a comunidade. Tu conhece gente bacaníssima, assim, bacaníssima mesmo. É a descentralização do conhecimento do Hayek, é aquilo ali. Tipo, tu ter cem pessoas conectadas, falando, trazendo informações e conteúdos diferentes. Tipo, é uma aula, todo dia ler aquele grupo, tem muita coisa que eu não sei que está sendo trazida ali para discussão. Então, fica a dica, pessoal. Fora isso, quem quiser comprar livros indicados por nós, tem nas nossas show notes dentro do site, os links da Amazon, cada vez que você clica ali e compra um livro pelo link do Tapa, ou qualquer outra coisa ali pelo link, a gente ganha um rebatezinho. Então, fica a dica. Nossas show notes estão publicadas no Tapa. As nossas redes sociais está tudo isso e mais um pouco está lá no nosso site. Então, a gente tem Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Tem que seguir, tem que ativar o sininho. Tudo isso está no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br. Além disso, tem os nossos perfis pessoais também, meu, do Fux e do Tiago, né? E o nosso novo produto, que é o Seminário Mises. Quando esse episódio for no ar, já vai ter ocorrido o segundo encontro, mas ainda dá tempo de escutar o terceiro encontro ao vivo e a cores. Mas, para quem está ouvindo esse episódio no futuro, pode adquirir esse produto, que enquanto houver internet, ele estará no ar. Nós estamos fazendo encontros, seminários, para discutir a obra de Ludwig von Mises, estudando ele a fundo, para entender o que esse pensador achava do mundo. Seminário Mises, o mundo aos olhos de Ludwig. Então, assim, para a gente entender qual era a percepção dele no mundo, é o básico para entender as ideias da liberdade, né? Para entender a liberdade, tem que entender sobre o Mises. Entre lá no nosso seminário, está bacana. O episódio gravado está bacana também, para quem está ouvindo depois, pode adquirir o gravado, está tudo lá. Entre lá em tapadamnvisível.com.br barra Seminário Mises. É isso aí. Vamos para o episódio, então. Fux, estamos fazendo um episódio chamado Contra Corrente, para quem é novo aqui no Tapa e não ouviu os nossos primeiros episódios. Nós temos um episódio, o episódio 14, que nós testamos esse formato e sabe só por que a gente nunca mais fez, mas era um formato interessante. Nossos patrões gostaram da retomada desse formato, de fazer uma análise de alguém do cenário brasileiro. Nós, lá no episódio 14, fizemos sobre a Laura Carvalho, que é uma economista que tem... Ela é usada como referência em várias reportagens, você vai ver, ela serve de subsídio para um monte de coisa que políticos e jornalistas falam. Geralmente, ela é a pessoa ponderada da esquerda, só que de ponderada não tem nada. Ouça um episódio 14. É economista do pessoal. É, economista do pessoal. É bizarro. É bizarro o jeito que ela é aclamada pelo mainstream. Então, ouça um episódio 14. E, por coincidência, por uma felicíssima coincidência, fazem exatamente 100 episódios que eu e o Fux não gravamos o episódio somente, eu e ele, porque tem outros episódios internos com o Thiago. Mas hoje, o episódio 136, estamos gravando, porque lá no episódio 36 nós fizemos um episódio específico para explicar esse nosso projeto do Tapa. Então, vamos retomar aqui o projeto Contra Corrente e os episódios somente comigo e com o Paulo. Não que o Thiago... O Thiago agora tem vários outros compromissos. O Thiago está cheio de coisa para fazer. Então, Thiago, valeu por tudo. Valeu pela edição. Mas vamos tocar eu e ele aqui e seguimos lá, né, Fux? Vamos lá. Hoje a gente pode começar, então, falando do Ciro Gomes, a trajetória dele, né, Júlio? Então, onde é que saiu o senhor Ciro Gomes? Qual é a base deste grande inflacionista? Cara, esse cara, ele, assim... Para quem não sabe, chamam ele de coroné, né, pessoal? Pessoal que não entendeu muito bem, assim, que tem um apelido coroné. Por que chamam ele de coroné? O cara é de uma família da época das capitanias hereditárias, assim, família direta, total. Eu vou colocar no show notes uma... É o Wikipedia, tá, pessoal? Mas eu acho que deve ter em algum outro lugar. Os caras fizeram a árvore genealógica dele, assim, é tipo tu vê a família da rainha na Inglaterra, assim, tem a árvore que conecta com o passado histórico do país, dos primeiros portugueses que chegaram aqui. Bizarro. E o cara, essa família está assentada numa cidade chamada Sobral desde, sei lá, 300 anos, é 1700 e pouco que os caras chegaram ali. E são os coroné de lá. É o coronialismo que existia no Brasil em alguns fundões. Pelo jeito, ainda existe. E ele e a família dele, ele tem irmãos na política. Todos estão comandando o Ceará. Eles estão em postos estratégicos do Ceará desde longínquos tempos. Existem outras famílias nesse meio de campo, mas pelo que eu entendi e pelo que a história conta, essa família Ferreira Gomes foi a vencedora da briga que tem dentro do Ceará, eles estão por tudo. Mas principalmente em Sobral. Em Sobral, que é uma cidade do interior do Ceará, os caras mandam e desmandam. É impressionante. Eu já tento, mas eu realmente não tenho a menor dúvida de que ele está há muito tempo ligado ao poder. E é só ver, é irmão, é prefeito, é governador, é tudo ligado à política. E eles têm negócios também, Júlio, tu sabe dizer isso? Porque devem ter, né? Geralmente os caras têm um negócio e política um grudado no outro. Devem ter. Eu não achei isso, mas o negócio deles é um negócio estatal. Eles estão sempre em coisas estatais. O Ciro Gomes, a história dele foi ser diretor de estatais. Ele sempre esteve vinculado a isso. Então, como tem aquele paralelo que tu já fizeste aqui, que tu trouxe para nós, tu citou o autor, eu não lembro quem era, que todo presidente dos Estados Unidos é John McCain. Eu acho que todo presidente brasileiro é o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes, ele é o presidente brasileiro que nunca foi presidente. O cara, ele é o Estado brasileiro. Ele representa o Estado brasileiro inteiramente. Impressionante como ele é o Estado. O plano de governo dele, de 2018, que a gente vai elucidar aqui, ele é o plano de desenvolvimento, aspas, brasileiro, desde sempre mesmo. Tipo, tudo que está escrito nesse plano já foi tentado inúmeras vezes. Tudo não. Boa parte do que já se tentou implementar no Brasil, em variadas épocas, e o plano de governo dele e dessas outras pessoas intervencionistas, assim, é impressionante como eles são cíclicos. Eles não vão embora nunca e o Brasil... Eles ganham poder, aplicam os planos, os planos não dão certo e o Brasil segue na mesma. Daí vem uma nova casta de políticos, diz que vai fazer um outro plano de desenvolvimento, que é a mesma história do plano anterior, mas agora com players novos. E assim a gente vai indo, o Brasil vai se arrastando em direção ao desenvolvimento. E sobre o plano, né, que a gente vai tratar mais pra frente desse episódio, por que a gente vai trabalhar no plano dele de presidência de 2018? Como todo mundo sabe, como é peixe, assim, o Ciro Gomes, quando ele vai numa entrevista, ele fala qualquer coisa, assim, de uma forma, ele tem uma forma muito boa, ele fala muito bem, ele tem um oratório excelente, então, assim, ele fala qualquer coisa. Então, assim, como é que... Foi uma sacada do Fux, essa. Como é que a gente vai saber o que pensa o Ciro Gomes, afinal, porque ele fala qualquer coisa. A única... A gente não achou artigos dele significativos, de propostas, não tem nada, não tem nada muito concreto do que ele defende pro Brasil. A única coisa concreta que a gente achou foi esse documento, que é um documento bastante completo, assim, ele vai em todas as áreas que o Estado atua, ele vai em tudo que... É, ele sai, ele vai em tudo que é canto. Então, assim, ali é a melhor forma de a gente dizer qual é a proposta desse cara pro Brasil, assim, porque se tu for ver entrevistas, artigos, ou qualquer coisa que cita ele, é tiroteio pra tudo que é lado, é qualquer coisa, tu pode tirar qualquer coisa de uma fala dele, de um artigo, não tem muito artigo dele, mas artigos que citam ele, é qualquer coisa, ele joga em tudo que é campinho. É o Estado brasileiro representado, assim, o cara que atua em todas as coisas da tua vida, assim, desde a fralda do teu filho, até a escola, sabe, tudo, assim, o cara é impressionante. Eu até selecionei uma das, algumas frases que eu achei meio lamentáveis que estão no plano de governo, vou deixar pra falar as outras depois, mas tu falou das fraldas aí, e eu acho que tem uma, tem uma frase muito boa, que ele botou, muito boa, horrível, ao meu ver, mas que representa demais isso que tu tá dizendo, que tá no plano. Abre aspas. Portanto, se o Estado deseja que as crianças se tornem adultos satisfeitos e produtivos no futuro, deve investir fortemente no seu desenvolvimento nos anos iniciais de vida, ou melhor, ainda durante a sua gestação. Então, tipo, o Estado, tipo, pegando isso na melhor maneira de se interpretar, tá, vamos, queremos que o Estado previna que as pessoas que não têm acesso, não têm cuidado, tenham problemas desde a sua gestação até em diante, a gente quer uma sociedade onde todo mundo tem acesso às coisas boas e tem uma boa vida, blá, blá, blá. Mas, por outro lado, se tu tá olhando pra uma ótica, assim, de que, por exemplo, que a minha, de encarar quem é o Ciro Gomes e o que ele representa, me dá mais medo ainda pensar que esse cara, ele não quer só controlar todo o nível da vida adulta, jovem, da sociedade inteira, ele quer definir desde a gestação, ele quer o Estado presente, porque é isso que quando um político fala que quer cuidar desde a gestação dos brasileiros, ele tá dizendo que ele desde o momento da gestação é tarefa do Estado ficar controlando essa situação. Então, isso é só, pra mim, é o rupilante ler isso, mas é a realidade de muita gente. E ele tem ciência disso, assim, ele tem ciência do poder que isso causa, ele não é o, ele não é o esquerdista inocente na, ele não é o, a virgem no meretrício, né? Ele, ele, ele sabe o que ele tá falando, ele é um cara que participou de várias articulações que o PT fez pra chegar no poder, que foi escanteado pelo PT depois, que a gente vai citar um pouco sobre isso também. Mas só pra falar um pouco do reduto do cara, Tem a cidade de Sobral, essa, que é o, que é ali, os caras mandam no lugar, o prefeito, pra ser eleito, pelo que eu entendi, todos têm que ser alinhados com a família Ferreira Gomes. E, pra você ter uma ideia de quantos caras mandam no lugar, o irmão dele, ele era senador, não sei se ainda o Cid Gomes, o que importa, porque o cara deve ter poder ele mesmo não sendo senador, então, o que importa se o cara é ou não é, o cara, tempos atrás, a gente vai colocar aqui nos nossos show notes, o cara pegou um trator e foi pra cima de uma greve de policial e ponto, acabou, não precisa medir consequências, tu pega um trator e vai pra cima, cara, não tem, isso era em Sobral, o cara pegou, como assim, os policiais da minha cidade não estão me obedecendo, cara, ele não era prefeito na época, ele era senador na época, ele pegou, botou o trator por cima da greve dos policiais e a esquerda, em vez de defender os grevistas, porque os caras estão fazendo greve, é tudo que a esquerda defende, não, foi lá e defendeu o Cid Gomes, porque, oh, veja bem, não é bem assim, sempre tem o veja bem na esquerda, embora o PSOL consiga, o PSOL por ser bem radical, eles ataquem o Ciro Gomes e a família Ferreira Gomes, o centrão, o miolo da esquerda passa pano para o Ciro Gomes o tempo todo. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamãevisível.com.br barra cap. Sobre o Sobral, o Sobral tem uma lenda muito famosa que é a lenda da educação básica de Sobral. Você vai ver os números realmente. é uma cidade diferenciada nos números de DEB que mede. Então, a qualidade do ensino da cidade é top no Brasil. E isso é uma coisa que o Ciro Gomes e família, Ferreira Gomes, eles defendem com incidentes que esse é o padrão de qualidade que eles querem levar para a educação brasileira se eleitos presidentes. Esse é o exemplo de ensino público. Isso. Então, a reportagem da Folha de São Paulo, o link vai estar na show notes, tá? A reportagem de 2018 que foi feita o primeiro... Tiveram algumas denúncias, teve um vídeo na época do Spotnix também e tal. Vamos lá, a reportagem da Folha, abre aspas. Nove alunos e cinco ex-alunos afirmaram ter se envolvido em algum tipo de fraude em provas por orientação por orientação dos professores. Os depoimentos dos 14 estudantes foram colhidos na presença de suas mães. Sete alunos dizem ter substituído outros alunos de baixo desempenho. Quatro dizem terem sido incentivados a tentar trocar de provas com os colegas. Três dizem ter praticado os dois tipos de fraude. E daí tem uns vídeos no YouTube, eu vou colocar tudo na show notes para quem quiser se aprofundar, a reportagem fala mais coisas, mas se alguém tem alguma dúvida de que existe a possibilidade de um político manipular estatísticas, tentar influenciar nas estatísticas que ele vai justamente poder usar para ganhar poder nacionalmente, tipo, seja o Ciro Gomes, seja a vó do Badanha, como se dizia no interior do Rio Grande do Sul, qualquer um deles tem um incentivo enorme a tentar fazer isso. Então, o simples fato de terem denúncias de manipulação dos alunos, aí tem vídeo no YouTube com os alunos com a cara escondida, mas falando sobre como os professores fazem o sistema para manipular a avaliação do IDEB e as outras avaliações. Mas, Paulo, essa teoria da conspiração está na Folha de São Paulo. Então, tipo, a Folha de São Paulo mente, eu também acho que mente seguidamente. o Spotnix que levantou essa bola, eu acho que essa reportagem da Folha é pós o Spotnix. Mas a Folha foi lá, tá? A Folha foi lá, é, o Spotnix também foi. É bem interessante analisar isso e é bem interessante analisar a narrativa da esquerda em torno de Sobral. Assim, se tu for ver, Luciano Huck vai estar falando que Sobral é o exemplo, se tu for ver que todo mundo que é tendencioso para a esquerda vai dizer que existe um exemplo para o ensino público funcionar. Embora a gente saiba que essa porcaria não funciona, não entrega o que ela tem que entregar, você criou essa áurea em torno de Sobral para dizer que lá funciona e justamente no lugar dos Ferreira Gomes. Eu, como um bom gaúcho, eu tomo meu chimarrão um domingo e eu, como um bom caipira, eu assisto Globo Rural. A única coisa que eu vejo na TV aberta é Globo Rural. E fazia muito tempo que eu não via Globo Rural, fiquei muito tempo sem ver. Esses tempos eu liguei Globo Rural para ver de manhã, estava dando uma matéria de como Sobral melhorou a educação e melhorou o campo. Cara, os caras fizeram uma retórica para fazer a educação e para chegar no campo. E isso foi um pouco antes das eleições do Bolsonaro. Foi um pouco antes daquelas eleições que ocorreram lá. Cara, é bizarro o jeito que o mainstream bota que Sobral achou a solução. Cara, você tem que questionar. Pode ser, eles podem ter achado uma solução para o ensino público funcionar. Pode ser, não tem, não é isso o ponto. Mas você pode questionar, pode questionar. E os questionamentos não são levantados pelo mainstream. Os questionamentos não são citados. Só tem essa reportagem aí, a reportagem do Sputniks e alguns outros vídeos. Mas as pessoas seguem dizendo que Sobral é o exemplo. Isso aí. Não, o que se esperaria, né, Júlia, que quando surge uma denúncia desse tipo e daí vai lá o Ciro Gomes depois e começa a regurgitar aqueles dados sobre Sobral e tal, que alguém levantasse essa bola. Não, mas olha só, não acontece, ninguém confronta o Ciro Gomes sobre as coisas que ele fala. É isso que deixa mais bizarro, ao meu ver. Mas depois a gente vai voltar para a educação, vamos em frente. Então vamos para o plano de governo, Júlio? Não, para ir só mais uma coisa assim da história dele, que é pouco, talvez as pessoas não se lembrem, mas é interessante deixar bastante claro. Ele, no início da década de 90, ele era governador do Ceará. O cara era governador de um estado que não é pequeno, é um estado que tem uma representação grande, e o cara deixou de ser governador do Ceará para ser o quê? Sabe o que ele deixou? Ele abriu mão para ser ministro da Fazenda. Ele assumiu o plano real recém-formado porque o ministro que estava lá, o Recupero, o Recupero fez uma lambança lá, deu uma declaração que vazou e falou bosta. E daí o Ciro Gomes assumiu a Fazenda. Cara, até eu procurei, se alguém quiser comentar sobre isso, vai lá no nosso post do Instagram e diz se entendeu a lógica desse movimento. Aparentemente, ele era para ser presidente da República. É óbvio que era isso o entendimento dele. Da onde que passou da cabeça dele que isso seria vantajoso deixar de ser governador de um estado para se tornar ministro da Fazenda? Eu não entendi esse movimento dele. se alguém conseguir entender ou se o Fundo sabe? Eu saber eu não sei, mas eu acho e para mim tem um sentido, uma lógica pensando que o plano real ele foi extremamente popular, porque ele acabou, acabou, ele minimizou um problema gritante na vida do brasileiro médico, a inflação galopante. Então se grudar ao plano real e grudar a sua imagem ele usa até hoje. Até hoje ele fala que ele foi um dos arquitetos do plano real. Ele fala isso como se ele tivesse lá desenhado o plano real junto com o Gustavo Franco e companhia. Então esse pessoal, esse, para mim eu acho que faz sentido nisso que falou, o cara queria ser presidente, então vamos segurar o plano econômico que afetou o Brasil inteiro é maior do que eu ser um governador que estava olhando isso de fora, entendeu? Essa é a lógica que eu enxergaria. Mas a lógica é sempre do poder, né? É isso, tipo, é sempre uma batalha pelo poder, é uma luta para ser eleito, é uma luta para tomar conta, para aplicar o plano. O plano nacional de desenvolvimento, o plano de pensamento no Brasil, o plano, o plano, o plano, e daí você vai ver agora no plano de governo tem um monte de conselhos, conselhos, vamos formar conselhos, é tudo politburo soviético misturado, misturado com com fascismo light e é isso, esse é o plano nacional de desenvolvimento. Vai lá, Júlio. E daí ele foi candidato a presidente em 98 pela primeira vez, daí ele era o jovem, o esquerda, o esquerda, paz e amor, porque o Lula não tinha ainda feito essa forma de esquerda, paz e amor, daí ganhou o Fernando Henrique, mas tem um ponto interessante dessa carreira dele, dessa tentada de tomar o poder e que ele tenta desde a década de 90, estamos gravando em 2021, o cara está tentando ainda chegar no poder, mas que é o seguinte, ele estava, o tal do Foro de São Paulo, que é algo que é importante, que tem algumas coisas que a esquerda da América Latina determina diretrizes, tem uma entrevista que eu vou colocar no nosso show notes do José Dirceu, ele se vangloriando que a estratégia que eles definiram no Foro de São Paulo foi alcançada, que teve uma reunião não sei aonde lá, que eu não me lembro que no vídeo vai estar vai estar dito, dizendo assim, que todos dessa reunião são presidentes hoje, o que ele gravou é dois mil e pouco ali, era o Lula, era os Kirchner, era o Evo, era toda a galerinha, todo mundo era presidente, exceto o Ciro, o Ciro estava lá, mas vai chegar a vez dele, o PT levou o Ciro junto, levou os votos do Ciro, fez tudo pelo Ciro, mas o PT sempre deu a cera no Ciro, estamos gravando aqui no início de maio de 2021, dias atrás, o Ciro botou um vídeo no Twitter, detonando o Lula, ele está querendo romper com o PT, só que eu não sei se a estratégia dele vai fazer sentido, talvez, todas as estratégias dele até então, para tomar o poder nacional não deram, mas vá que, então assim, existe essa ligação dele da esquerda, com a extrema esquerda, com a esquerda que se alinha, então assim, ele não é um cara fora do poder, ele não é um cara fora, ele só é um cara que tomou algumas rasteiras, mas é o cara que está sempre do lado, é impressionante. Ele tem, até eu entrei ontem no site, estava dando uma estudada, o Ciro tem uma turma, lembro até os bitcoiners, no sentido de, ele tem uma turma virtual que ataca qualquer pessoa que está atacando o Ciro em tweets e tal, é só entrar, qualquer coisa que o Ciro Gomes fala e que tem alguém que vai discordar nos comentários ou coisa, alguém xingando o Ciro Gomes, reclamando o Ciro Gomes, chega o pessoal, essa milícia virtual dele aí, milícia é um termo forte, chega esse grupo de apoiadores, não deveria ser um termo forte, falamos sobre isso no episódio com o Bené Barbosa, milícia não era para ser um termo forte, mas ok. Não, a milícia geralmente remete a coisa armada, não? Ah, tá, é, exato, mas não é uma coisa, não é um armado para defender uma coisa, não é uma coisa ruim, não é uma coisa de ataque, é uma coisa de defesa. Perfeito. Ok, 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 mais milícia armada. E daí ele, e daí esse pessoal está sempre disponível e sempre presente justamente para fazer isso, e daí no site deles, eu vou colocar também, o site tem a, tem a, combate às fake news, e daí tipo, pegam os termos, as coisas que acusam o Ciro Gomes, tem toda uma página respondendo item a item e tipo, todo o material para justamente trazer mais para os apoiadores ficarem cientes e entenderem o posicionamento e poderem defender de forma adequada o Ciro Gomes. Então, é muito, muito bem feito isso. E isso mostra que ele está fazendo um trabalho, ao meu ver, diferente de outros presidenciários, porque ele, dois presidenciários, eternos presidenciários, ele é o único que tem isso. E esse pessoal, a gente sabe muitas, muitas vezes, onde é que vem a dinheiro para financiar esse pessoal, mas olha, tem outros políticos que usam o fundo eleitoral para outras coisas, ele, pelo visto, não sei se é fundo eleitoral, do que que é, mas ele está usando dinheiro justamente para fomentar essa tropa de choque virtual e, ao meu ver, é muito eficaz isso, porque agora, nas brigas dele com o PT, justamente, quem é que está lá defendendo ele em tudo que é comentáriozinho é esse pessoal todo e são vários, são vários. Então, é isso, é só o comentário. vamos para o plano de governo que eu quero, eu estou pistola, Gil. Vamos, eu imagino, eu imagino que tu ficou pistola, eu lembro dessa porcaria também, fiquei, mas o Fuxo, ele é mais, não, eu sou tranquilo, é mais, como é que se fala, sanguíneo do que eu, o cara, então, antes disso, assim, só dizer, a única coisa boa que ele fez foi ser casado com a Patrícia Pilar, assim, que era uma, que era uma, que era uma mulher, ele foi casado na década de 90 com ela, então, assim, ele tinha tudo para ser eleito ali, porque ele era casado com uma pessoa que era, ela era queridinha da TV, assim, ela era, ela era, fazia bons papéis, assim, fazia papéis sempre de mocinha, ele tinha tudo, tinha tudo, mas sempre foi, sempre foi, sofreu rasteiras, como, outra coisa, né, a transposição do Rio São Francisco foi ideia dele, assim, ele foi um dos caras que pediu aquilo e tomou rasteira do PT, agora tomou com a rasteira do Bolsonaro, que está pegando a pauta para ele, sabe, o cara não consegue emplacar, não consegue emplacar, e, eu não sei se ele é uma pessoa, publicamente, ele é uma pessoa de relacionamento difícil, porque ele, ele fica nervoso, ele fica puto, assim, ele sai dando porrada com tudo que é lado, eu imagino que pessoalmente ele deve ser assim, também, então não deve ser muito fácil ser um aliado de um cara desse, acho que isso explica um pouco por que que todo mundo dá rasteira no cara, sabe, ele tem tudo, cara, ele sempre teve a faca e o queijo na mão, né. Mas é, eu acho que ele morre pela boca, porque justamente ele é tão estourado, que o brasileiro só votou no Lula, quando ele fez aquela carta ao povo brasileiro, virou o Lula paz e amor, porque, exato, então, tipo, no sentido de demonstrar uma certa moderação, moderação, e o brasileiro, eu acho que, pode, não sei, mas me parece que ele se vota por causa disso, e o Ciro Gomes, ele transmite raiva, ele transmite, enfim, não transmite serenidade, e isso joga contra o meu velho. Exato, ele era isso no final da década de 90, mas aí depois ele não conseguiu mais pegar essa pecha, assim, de ser o cara, o cara, o cara bacana, assim, o cara, ele ficou com essa pecha de estourado, e ele não conseguiu se livrar disso, mas tem outra tese também que eu tenho, é uma tese completamente sem sentido, tá, pessoal, mas é uma tese que serve mais para os presidenciáveis americanos do que brasileiros, que nunca vai ser eleito um cara careca, né, então, ele, ele tem um início de calvície ali, então, e conhece essa, né, não, conhece essa? Não, existe essa, que um careca nunca vai ser eleito nos Estados Unidos, como ele tem aquele início de calvície dele ali, eu acho que também ele não vai inspirar, não sabia, confiança, então, o Serra, né, todos esses caras carecas não vão conseguir, assim, então, ele tem que dar um jeito nisso, para poder fazer um implante, né, isso é simples. É, desconectado demais, tá, vamos, vamos para o, vamos para o plano de governo, vamos lá, plano de governo, plano de governo, pessoal, do Ciro Gomes, ele é o programa de governo, na verdade, a gente está falando plano, mas eles mesmos estão falando, não, desculpa, é o plano de governo, que na verdade é a coligação Brasil Soberano, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, diretrizes, a gente está falando plano, mas na verdade é o, diretrizes para uma estratégia nacional de desenvolvimento para o Brasil, né, esse documento tem 62 páginas, vai estar na nossa show notes, está disponível aí para ser baixado, e esse documento, ele, é impressionante, assim, é impressionante, e essa é a minha tese de que, se o Ciro Gomes não fosse estourado, e ele conseguisse agregar, a esquerda, e centro-esquerda, e pessoas à volta dele para, para dentro de uma coligação, ele estaria eleito, porque as pessoas realmente gostam de acreditar em magia, em coisa, e acreditam que tu consegue justamente, através do Estado, melhorar a sociedade, a maior parte da população parece acreditar nisso, não só no Brasil, então, esse plano de governo, esse programa de, desculpa, esse plano dele aqui, ele é um festival de promessas, eles vão resolver tudo e mais um pouco, não sei se ficou com essa impressão, Júlio. Tudo, resolve tudo, não tem nada, e assim, para vocês, quem quiser ler, leia, mas a gente vai tentar passar por todos, é horrível, é horrível, mas assim, só para dizer que a gente não está falando mentira, que a gente não está falando mentira, leia, só para ver, mas a gente vai tentar, esmiuçar ele aqui, ele é dividido em 12 partes, bastante claro, assim, que mostra ele como um líder, porque essas 12 partes são, praticamente, os ministérios, assim, é dividido por áreas, por segmentos, fica muito claro isso, o primeiro capítulo, o primeiro capítulo, é o capítulo número 1, se chama, Geração de Empregos, só que não é, ele não tem nenhum capítulo que ele fala sobre economia, porque ele é um cara de esquerda, não é um cara que vai falar de economia, baboseira de economia, mas é dentro do negócio de geração de empregos, ele fala qual é o plano econômico dele, que é a parte que eu mais domino, assim, para poder criticar esse documento dele, embora o resto, o documento, ele se meta em coisas da minha vida, que eu não quero que ele se meta, mas essa primeira parte da geração de empregos, tudo que se faz para a economia, é para gerar empregos, não existe mais nada que importe a economia, somente para dar trabalho para as pessoas, como um bom trabalhista que ele é, ele é fiel ao que ele defende, ao seu pedetismo, ao seu trabalhismo, é importante dizer aqui que ele tem no início do plano, ele começa com um ponto surpreendentemente positivo, ao meu ver, que é arrumar a casa significa fazer o chamado ajuste macroeconômico, equilibrando as finanças públicas e reduzindo paulatinamente a participação de sua dívida no PIB do país, o que fortalecerá a capacidade do governo para realizar políticas sociais e de investimento, daí começa a piorar, e dessa forma será possível reduzir a taxa de juros e, por consequência, os custos de financiamento para empresas e consumidores e propiciar condições para que a taxa de câmbio oscile moderadamente em torno de um patamar competitivo para as empresas do país, tanto no mercado interno como externo. Bom, aqui tem bastante coisa para a gente falar. Primeiro, assim, ele reconhece, ele, o PDT, Ciro e a companhia que fizeram esse negócio aqui, eles reconhecem que é importante reduzir a participação da dívida no PIB do país. E isso eu concordo. Se o Estado brasileiro hoje, a gente está até com a taxa de juros lá embaixo, mas, historicamente, o Brasil sempre pagou juros absurdamente elevados todo ano para rolar a dívida nacional, empurrar com a barriga mais para frente. Então, isso, a estratégia, aquela superávit primário que, historicamente, tinha, o tripé macroeconômico dos anos FHC e Lula 1, a ideia principal é reduzir o peso da dívida no orçamento anual, porque quando o governo está endividado, o que acontece? Ele tem aqueles títulos públicos todos, aqueles títulos públicos vão vencer, eles têm juros atrelados a eles e têm que ser pagos os juros todo ano para, justamente, rolar aquela dívida. Então, quanto mais dívida o Estado tiver, mais endividamento futuro para todo mundo, mais impostos futuros, porque vamos lembrar sempre, a maneira de se financiar do Estado é inflação, que é o imposto indireto, que é a impressão monetária, aumento da impressão monetária, justamente para pagar os gastos. Segundo, é impostos diretos. E o terceiro, que é parte dos primeiros dois, é endividamento. Então, muitas vezes, quando se faz esses... Enfim, o principal é que, tipo, o Brasil, historicamente, os políticos brasileiros e a população não deixam de acreditar nisso também, eles fazem promessas de melhoria do presente utilizando esse capital do futuro, endividando o país do futuro. E quem é que vai pagar essa conta? O Estado brasileiro não gera porcaria nenhuma. Quem vai pagar essa conta somos nós, brasileiros. Então, no plano dele, quer reduzir isso. Agora, como é que ele vai fazer isso? É impossível lendo esse plano de governo, porque esse plano de governo promete tudo e mais um pouco. A gente vai entrar nas promessas. E, tipo, não tem como tu congregar todas as promessas dentro do orçamento brasileiro, porque ele promete mundos e fundos. Então, não faz sentido. Exato. E é interessante ver por que é, para quem que é este documento. Esse documento, o cara lança um pouco antes das eleições, no momento da campanha, no início da campanha, que ele vai sempre utilizar esse documento de muleta em respostas que ele vai dar. Não, está no meu plano de campanha. Está no meu plano de campanha. Então, ele não precisa ter compromisso nenhum com o que ele está fazendo aqui, com o que ele está escrevendo aqui. Ele bota a coisa completamente sem sentido para dizer, não, eu botei lá no meu plano de campanha, que isso está. Tanto é que, na época, foi perguntado para ele como é que fechava a conta desse plano de campanha dele, porque os caras mais sérios queriam entender e ele falava, pagando, pagando. Como é que vai pagar? Pagando. Como é que tu vai tirar os caras do Serasa? Tirando, sabe? As coisas que ele vai para a retórica barata, assim, e utiliza esse documento para poder responder qualquer pergunta. A parte inicial desse primeiro capítulo, vamos mergulhar já, Fux? Pode ser? Vai lá, toca, fecha. A parte inicial desse primeiro capítulo, então, que é o geração de emprego, ele não fala que é economia, que ele está falando, tudo é para gerar emprego, tudo é para o trabalhismo. Isso ele é honesto com o público dele. Isso eu acho, assim, com o público dele, ele está jogando limpo. Não é, não, né? Está fazendo tudo para gerar emprego. Não, não é. Exato, exato. Na retórica, ele é. Mas ele está gerando algo que não vai resolver o público dele. Só vai gerar problema para o público dele. Mas ele diz, a solução para emprego é um ano nacional de emprego. Cara, pelo amor de Deus, meu velho, para com isso de geração de emprego. Fux, por que um plano nacional de empregos nunca vai funcionar, Fux? Bom, por que isso não faz sentido, tá? Porque ele mesmo reconhece no documento de que o Brasil, na época do documento, e hoje deve estar mais ou menos a mesma coisa, tinha 13 milhões de desempregados. É gente. Ah, isso, né? É interessante ver, o gestor da época era o Temer, né? Então, assim, era fácil para ele bater, porque se esse documento fosse com a gestão PT, seria um pouquinho diferente, né? Então, assim, ele estava batendo contra o Temer aqui na época também. Mas esses 13 milhões de desempregados, e tem mais uma classe ali de dezenas de milhões de pessoas que não têm empregos formais, né? Ele cita várias vezes no documento, o Ney Ney. Não, não, o Ney Ney ainda é uma subclasse, mas, tipo, tu tem dezenas de milhões de pessoas que têm empregos informais. O que que quer dizer isso? São pessoas que estão contratadas sem estar sujeitas ao regime CLT, por isso que é informal. Porque a formalização, que é a CLT, é um documento que gera 13 milhões de desempregados e dezenas de milhões de pessoas subempregadas. É isso? Isso é a... A realidade do Brasil é a CLT. E, logo, por que que tem gente que está fora da CLT? Porque essa realidade aplicada não está gerando os empregos que as pessoas acreditam que vai gerar. E daí, qual é o plano dele? Qual é o plano dele? É propagar a CLT para o resto. Inclusive, tem uma parte do documento que ele fala assim, para gradualmente acabar com a pejotização da economia. O que que é a pejotização? É as pessoas se transformando em empresas para conseguir ganhar dinheiro sem servir a CLT. Por quê? Porque a CLT cobra mais ou menos, varia de acordo com o valor, mas ela cobra quase 100%, de vez em quando, mais, de vez em quando, menos, sobre o valor que o funcionário ganha do empresário. Então, se eu contratei o Júlio aqui por 2 mil reais, na verdade, ele está me custando 4 mil, porque metade desses 2 mil está indo para o governo, para o governo, teoricamente, guardar num fundo, para o NSS, que a gente sabe, eles torram tudo agora mesmo, não guardam um centavo disso, e a outra metade vai para o Júlio. Ou seja, o Júlio está ganhando, na verdade, metade, daí desconta 11%, enfim, o Júlio ganha um valorzinho minúsculo comparado ao que o empregador está gerando. Então, está gastando, né? Então, isso incentiva o quê? O empregador a gerar menos emprego, porque em vez de contratar 2 Júlios, eu estou contratando um e o outro eu estou pagando o governo. E daí, tipo, o plano do Ciro Gomes para ajudar no emprego é fomentar e tentar acabar com jeitos de... como se tu conseguisse enfiar essas pessoas dentro da CLT e, tipo, é simples má vontade que elas estão fora. Não, não é má vontade, é uma realidade econômica. Tu não tem como acabar com a realidade econômica só porque tu botou isso num PDF e te lançou a presidente, entendeu? É, impressionante. E esse plano e o plano nacional de emprego é tão bizarro, assim, um cara citar um negócio desse que é o seguinte, cara, tu não sabe qual é a demanda do mercado, não tem como tu gerar, porque dentro do plano nacional de emprego tu fica bem com os sindicatos e as pessoas que querem CLT e tudo mais, tu fica bem com eles e tu fica bem com a indústria que quer subsídio porque ele, dentro do plano nacional de emprego, ele fala que vai dar em especial a indústria estimular empresas para novos investimentos e contratação de pessoas. Cara, ele molha a mão dos dois cancros que existem no Brasil, o sindicato de patrões e o sindicato de emprego. ele se abraça em ambos, ele é a velha política personificada, esse cara, é impressionante. E assim, por que um plano não funciona? Por que não pega dinheiro e bota nesses caras? Então, e vai funcionar, não tem como Brasília, saber, o que o cara lá em Pindamonhangaba, que é a cidade que ele nasceu, ele nasceu em Pindamonhangaba, ele não é cearense, ele é paulista, então só para achar isso bem claro, ele nasceu em São Paulo, que é a cidade da mãe dele, o pai dele que é da Coromé. o cara não tem como saber o que vai ocorrer nessas outras cidades, então não tem como gerar um plano, não tem como fazer isso, isso só vai dar dinheiro para os teus brothers, ele vai dar dinheiro para os industriais que estão do teu lado e para os sindicatos que estão do outro. E isso é o grande, o Estado é a grande ficção no qual todos vivem às custas de todos, dizia Bastiat, mas na verdade o Estado é o maior esquema de tipo de, é que eu não sei qual é o termo em português, mas é grift em inglês, mas é tipo, é um esquema para tu ganhar dinheiro e para tu distribuir dinheiro para os teus amigos enquanto tu mantém o poder, é isso que é o Estado na minha concepção, e daí tipo, por que isso? Porque se você vai olhar os planos dele, é justamente isso, ele pega o orçamento público e mais um pouco, que não cabe todo no orçamento público, e passa o plano de governo inteiro distribuindo, dizendo a gente vai criar isso aqui para favorecer tal grupo, a gente vai dizer, a gente vai criar uma política que favorece a exportação das indústrias, porque as indústrias é a maneira pela qual o país se desenvolve através do sistema industrial, portanto a gente tem que ter política pública que favoreça a indústria, o que ele está dizendo na prática? que se tu tem uma indústria exportadora, tu vai ser beneficiada por ele, é isso, então tipo, seguindo aqui no caso dele, ele até fala em equilíbrio fiscal, como eu citei lá no início, através de reformas fiscais, tributárias e previdenciárias, no interim desse plano já foi feita a previdenciária, ok? Só que a proposta previdenciária dele é a mesma, horrorosa que foi passada, que é, mantém-se o sistema de repartição, que é como se chama esse sistema previdenciário, onde as pessoas contribuem todo mundo para um fundão, o governo finge que guarda esse fundão para quando te aposentar, e esse fundão é distribuído quando te aposenta a de eterna até tu morrer, beleza, é assim que funciona mais ou menos, é um esquema pirâmide, porque ele depende de ter mais gente entrando do que saindo, o maior esquema pirâmide do Brasil, talvez um dos maiores do mundo, é o INSS, e é esse sistema que a reforma previdenciária que o Ciro propõe se mantém. Exato, e daí, olha só as leituras que ele faz correto para poder enganar, ele fala assim, o economista, aquele economista, o palpiteiro, aquele que vai, que é esquerdista, ele vai pegar o documento e dizer, não, isso aqui faz sentido, porque olha o que o Ciro falou, ele vai fazer esses incentivos para gerar empregos buscando investimento, só que para buscar investimento, um economista padrãozinho, sabe, que precisa ter um equilíbrio fiscal, que o Brasil está vindo para a panca rota, então precisa de equilíbrio fiscal, ele dá a solução para equilíbrio fiscal, então, ok, se um economista tinha ali, ok, faz sentido, ele está buscando equilíbrio fiscal, vai buscar investimentos para poder aplicar nessas políticas de geração de emprego, como que ele vai conseguir o equilíbrio fiscal? Vejam só, uma reforma fiscal, que ele não explica como é que é, e tributária e previdenciária, a previdenciária foi aprovada no início do Bolsonaro, com o Tesouro financiando políticas assistenciais da Previdência, a Previdência, a Previdência pessoal, ela faz assistência, a Previdência brasileira, ela faz Previdência, mas faz assistência, ela também tem assistência social dentro dela, então, assim, a parte da Previdência, fazer uma reforma para que as pessoas paguem por si, mas as pessoas que não conseguem pagar, utilizar dinheiro do Tesouro, dinheiro do Tesouro é despesa, anotem isso, daí depois ele fala, redução das desonerações tributárias, ok, aumento de tributos, então as indústrias já vão ficar puta com ele, porque ele falou que ia ficar brother das indústrias, mas ia diminuir as desonerações, outro problema, redução das despesas do governo, daí depois nada mais faz sentido, porque tudo depois é aumento de despesas do governo, mas ele diz que vai reduzir a despesa do governo, tá, e redução dos impostos atuais e implementação de um IVA, que isso, cara, eu acho que em algum momento vai ser aprovado esse saldo desse IVA, porque todos, todos os espectros estão falando disso, mas o grande ponto é se vai sair os outros, não vai ser um IVA só mantendo os atuais, eliminação da pejotização, isso vai gerar um equilíbrio fiscal, revogação do teto de gasto, isso a esquerda estava batendo nessa época bastante, acho que vai ser batendo eternamente, mas isso era um tema muito quente da época, de 2018, recente tinha sido aprovado, então tinha que acabar com o teto de gasto, olha só, ele vai reduzir despesas do governo, vai acabar com o teto de gasto, não faz sentido, não faz sentido, e entre outras besteiras aqui que eu não vou também ficar citando, mas assim, não faz sentido, ele pega, ele fala um negócio que faz sentido no início, e daí o cara, não, ok, tu só vê o cabeçalho, tu só vê o caput, ok, faz sentido, tu mergulha, não faz sentido. Joga dos dois lados, diz que vai reduzir a despesa, diminuir, por outro lado a gente vai expandir isso aqui, e o resto tudo que a gente não fala vai custar um monte de dinheiro, inclusive uma das coisas que ele fala ali, recriação do imposto de renda sobre lucros e dividendos, tipo, isso, isso é a coisa mais, é a mais absurda, não dele, só isso aqui é uma coisa comum das pessoas defenderem e tal, pessoal, tributar lucros e dividendos de empresas, o que que tu tá tributando? Tá tributando lucro do empresário, de onde é que sai o dinheiro do investimento do empresário para as empresas? De onde é que vocês acham que os empresários tiram capital, ainda mais no Brasil, onde crédito é caro por causa de várias razões, não só por causa do sistema financeiro estatal, mas também pelo fato que não se consegue cobrar as dívidas na justiça, a justiça brasileira e as leis previnem as empresas de recuperar na adimplência, então isso torna o custo muito mais elevado, mas o ponto é, se tu pega e tributa o lucro, então o cara já não, o empresário já não consegue tirar dinheiro no mercado para financiar o investimento da empresa, ou ele até consegue, mas é muito caro, então a outra opção é eu vou usar o dinheiro do lucro dessa operação e vou reaplicar no meu negócio, você vai ver a história de qualquer empresário bem sucedido do mundo, é sempre tem o cara reinvestindo no próprio negócio, porque é isso que o empresário faz, ele não está bom, agora minha empresa está no tamanho X e esse tamanho X é o que eu quero ficar o resto da vida e eu não vou procurar nunca mais ganhar nada de dinheiro além de X, isso não é como o empresário geralmente pensa, então ele usa o dinheiro do lucro para reinvestir e se tu tributa o lucro, tu está tributando o reinvestimento, mas o que é o reinvestimento do empresário é a geração de mais empregos, é a geração de mais renda, é daí que vai a economia crescer e justamente é o que a gente precisa para os mais pobres saírem da pobreza, crescimento econômico, então não faz nenhum sentido, mas faz sentido se tu está, se a tua intenção é fazer isso para justamente tu tira com uma mão e tu dá com a outra e quando tu faz esse jogo, quando tu devolve, digamos assim, através de um subsídio, através de uma isenção de impostos, através de qualquer coisa para o empresário, o que que tu está ganhando? O apoio político dele, então tu tirou através do Estado a força, mas tu dá para o outro lado e diz, se não fosse eu, tu não ia ganhar. Exato. É genial, isso é um esquema, isso é um esquema para político ganhar dinheiro e voto, entendeu? E não é Ciro Gomes isso, isso é geral, isso é descrição do Estado praticamente, e segue, pensando nos públicos que lêem isso aqui, tu pega um administrador, um cara que trabalha no setor privado, sabe? E daí, não sei se o cara vai ler isso, mas vai ver alguma matéria que cita isso, e daí na matéria ele vai ver que o Ciro defende o orçamento base zero do governo, isso é uma piada, o cara que é o administrador padrão, o Ciro, o que é o orçamento base zero? É, só vou explicar isso, o cara que é o administrador padrão vai achar legal, pô, implementação do orçamento base zero no governo, e outra coisa que ele fala ali, é reforma da gestão pública, um monte de coisa ali que ele fala que vai melhorar a eficiência, 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 mas ele não diz como, o que é o orçamento base zero? É todo ano, uma empresa fazer o seu orçamento do ano seguinte ou dos anos seguintes, baseado nas premissas seguintes, não olhando o passado, não pegando, fazendo ctrl-c e ctrl-v das despesas que ocorreram, base zero, vamos limpar, vamos ver tudo para frente, tem que fazer linha por linha, é uma trabalheira do cão, sabe, grandes empresas tem uma grande trabalheira para se fazer isso, porque quanto mais custos, maior a quantidade de trabalho, o governo é óbvio que não vai fazer isso, é óbvio, é evidente que o governo não tem como fazer um orçamento base zero, e principalmente porque boa parte do orçamento já está todo comprometido, se for fazer uma base zero, vai ser de zero pentelésimo do orçamento, não vai ser nada muito significativo que ele vai conseguir fazer, que não vai mudar nada, e ele fala eficiência, 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 uma pessoa leiga, lembra isso aqui, olha, o Ciro Gomes que é eficiência da despesa pública, o que, como, onde, não tem, não tem, só fala. E daí depois pega, o problema dele segue para a reforma no sistema financeiro, olha só, abre aspas, isso é lindo, desregulamentação bancária para possibilitar a maior oferta de serviços financeiros por parte de instituições de pequeno e médio porte e ampliar a rede bancária, fecha aspas. Ótimo, concordo, todo mundo acha, e é fato, que o Brasil tem uma concentração bancária, e daí abre aspas de novo. Solução, né? Abre aspas. Maior controle da concentração bancária por parte dos órgãos de regulação, participação do CAD juntamente com o Banco Central nesse processo. bababá. Por que que a gente tem concentração bancária? Por quê? Porque o Banco Central o que decide? Ele que decide quantos bancos tem no país, e daí tu tem que chamar o Banco Central para definir, não faz sentido. E logo depois ele fala ali, com uma atuação forte e ativa do Banco Brasil e da Caixa Econômica Federal para baixar o spread bancário. Isso, essa é a segunda parte, essa segunda parte do Banco do Brasil e Caixa, foi exatamente o que foram as pedaladas, na verdade não as pedaladas não, pós a marolinha do Lula lá de 2008 para 2009, os bancos privados retiraram o crédito, como eles fazem sempre nas crises, e os bancos públicos entraram emprestando e o crédito se estatizou no Brasil. É exatamente isso que gerou o Brasil. E é exatamente isso que gerou o problema brasileiro, que a gente está pagando a conta até agora, é essa a origem dessa estatização do crédito, e é justamente essa a proposta dele para esse mesmo sistema bancário. E aí dentro está aquele entendimento padrão da esquerda que o preço das coisas podem ser tabelados, que os preços podem ser controlados, e daí a gente já vai entrar no próximo tópico, que essa mentalidade, pessoal, preço, para quem está nos ouvindo aqui provavelmente saiba disso, mas é interessante deixar bastante claro, preço, o governo não consegue botar preço. Então assim, ele acha que o preço é pura ganância do empreendedor, o preço não é algo que existe e simplesmente vai regular de acordo com a oferta e demanda, não, é ganância pura, eu tenho que controlar. Daí ele vai botar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil para reduzir o spread bancário, o spread bancário é a margem que um banco tem. Então, como os outros bancos são muito gananciosos, o Banco do Brasil e a Caixa vão entrar para reduzir esse spread. Cara, não faz sentido, não tem como isso ocorrer. E daí depois, dentro dessa parte do financeiro aí, dessa economia, do mercado financeiro e como um todo, ele fala, taxa de câmbio tem que ser competitiva para a indústria nacional. Ok? O que ele quer? Ele quer subir e liberar a taxa de câmbio. Ele quer que seja bom para o exportador. Taxa de câmbio boa para o exportador é taxa de câmbio alta que ele consegue vender o produto mais barato lá fora. E isso aí, ele abre aspas, a defesa de uma taxa de câmbio competitiva é essencial para, junto com uma série de outras medidas, recuperar a capacidade das empresas brasileiras, produtoras de bens industrializados, serviços sofisticados, concorrerem no mercado externo. também é fundamental para evitar que as empresas importadoras possam trazer produtos com preços em reais artificialmente baixos que impossibilitem as empresas brasileiras de concorrerem com elas, resultando na eliminação de muitos empregos no país. Ou seja, vamos desmistificar isso. Cara, ao governo, ao tabelar a taxa de câmbio, primeiro, para favorecer a exportação, primeira coisa, tem muita empresa que importa bens de capital e coisas do tipo para justamente conseguir fazer a melhoria do seu parque industrial, para conseguir produzir. E diga as passadas, depois ele vai lá e diz, não, tem que ter o subsídio para trazer bens de capital, tipo, então, o governo entra, regula, proíbe de tu operar numa taxa de câmbio livre, daí ele vem e determina, bom, agora a taxa de câmbio certa é essa, como se uma pessoa, um grupo de pessoas lá em Brasília ou em qualquer lugar do mundo conseguisse determinar qual é a taxa de câmbio e adequada para um país inteiro. Isso é uma mistura, tem que achar uma palavra para isso, Júlio, é uma mistura do politburo soviético com um sistema fascistoide e é essa mistura gostosa intervencionista que é esse plano governo inteiro, esse plano de governo inteiro. É o governo brasileiro, cara, é o governo brasileiro. É o governo brasileiro, a gente sempre fez isso. Como é que é? Sempre fez isso. É isso, é isso, tu vai no congresso aqui do Brasil, eles vão achar lindos aqui, isso aqui faz tudo sentido para um deputado centrão. E daí, olha só, na parte dos bancos que o Fugues citou, é a solução para reduzir a taxa de juros. Olha só, ele quer reduzir a taxa de juros. Ok? Daí, logo em seguida, ele fala, inflação, qual o nível da inflação? Em patamares baixos. Ele quer baixar a taxa de juros e baixar a inflação. Cara, ele quer ligar a impressora, é só isso que ele quer, ele não quer fazer mais nada, ele quer resolver os problemas via ligar a impressora. Por que que essa conclusão de ligar a impressora, tá? Por que que todo mundo chama ele como o impressora, o cara que vai imprimir dinheiro? Essa solução dele, desde lá do início do plano, que é utilizar dinheiro do tesouro, dívida do tesouro, e manutenção de tributos, ou só alguns tributos maiores, no final das contas, ele não vai aumentar tributos significativamente, ele não vai conseguir tomar uma dívida muito maior, porque o Brasil já está completamente endividado. Claro, ocorreu a pandemia agora, e foi um cenário atípico do nível de endividamento que o Brasil subiu, mas ele não conseguiria subir esse nível de endividamento, ele só conseguiria fazer isso liberando a impressora. E se baixar a taxa de juros, fazer um forceps para baixar a taxa de juros, ele só vai aumentar a inflação. Ele diz, não, mas a intenção dele é baixar a inflação. Daí vai ocorrer, semelhante ao que está ocorrendo na Argentina hoje. O cara não consegue entender a bosta que ele está envolvido, que toda essa geração de direitos e dinheiro no mercado só vai fazer a inflação subir, ele vai dizer, não, eu queria baixar a inflação, pessoal. Se a inflação não está baixando, é porque o empresário é malvado, ele é ganancioso e está subindo o preço. Daí entra nesse signo da desgraça que não se sai nunca. E deixa eu voltar ali num ponto sobre a taxa de câmbio manipulada, justamente quando eles falam que eles querem favorecer a exportação e eles estão dizendo que na verdade eles querem dificultar a importação. E ele fala mesmo, está no plano aqui, que justamente a ideia é que tu não deixe o Brasil importar muito facilmente, porque senão vai desfavorecer as empresas nacionais. Meu Deus, isso está dizendo que o que? Que gente pobre não pode comprar produto barato internacionalmente. É isso. E está dizendo que o brasileiro não pode trazer produtos de fora, não pode consumir de forma livre o que vem do exterior. E o que eles não veem, ou talvez eles saibam, fazem o propósito, é que esse consumo mais barato, digamos, o cara em vez de comprar o carrinho de bebê, que muitas, muitas, as pessoas de classe média para cima no Brasil, muitas vezes saem do Brasil e vão comprar no exterior, vão fazer um enxoval que nem a Manuela D'Avi, vão fazer um enxoval lá fora. O pobre tem que pagar o preço cinco vezes mais caro no Brasil. E essa diferença de preço é o que justamente o que se barateia ao importar produtos mais baratos gera uma economia para essas pessoas que permite que esse dinheiro que é ser gasto numa empresa mais ineficiente que uma do exterior, que seja gasto em outras coisas, seja poupado, esse dinheiro não desaparece. Então eles preferem que fiquemos com poucas empresas ofertando produtos caros para as pessoas mais pobres, enquanto quem tem dinheiro consegue ir para o exterior comprar coisa barata. Então, tipo, isso aqui é um tapa na cara de gente pobre. Tipo, tu tem que, cara, tu é pobre, tu tem que comprar parcelado em 20 vezes na loja, na loja qualquer aí, e vai pagar três produtos em vez de um para deixar de ser trouxa. Porque é isso que eles estão chamando todo mundo de trouxa, entendeu? É ridículo. Exatamente. eles dificultam a vida do pobre de uma forma absurda. Essas medidas aqui é só para dificultar a pobre. Porque o rico, o cara que tem poder, consegue se desviar desses efeitos aqui de uma forma mais fácil. Embora sofra também, mas consegue se desviar de uma forma mais fácil. Mas o pobre não tem escavatória, ele toma. E quando o problema chega, a culpa é do rico. É muito fácil descrever isso no papel, porque lá no... Quando a coisa estoura, não é que o plano estava errado, não é que o plano é escancaradamente errado. Não, é porque o rico foi ganancioso. O rico é sovina, sabe? Ele não consegue, óbvio que ele não consegue, não é por falta de intelecto que ele tem, é malcaratismo puro, mas ele não vai admitir que o plano dele está errado nunca. Simples. Se a gente não olhar aqui e conversar, mostrar para o pobre, cara, você está lascado, indo por essa linha de Ciro Gomes aqui, você tem que ir por uma outra linha. E ele segue, né? Vamos seguir aqui, Fux? É, deixa eu seguir até na... Depois a gente vai para as outras partes de economia, já falamos bastante. Tipo, daria para fazer o episódio inteiro só falando sobre as asneiras que são tão defendidas nesse negócio aqui, mas falando... Só no capítulo 1, só o capítulo 1 de economia já dá para falar, assim, muita coisa. Mas para terminar essa parte aqui, até para fazer um corte, eu quero... Abre aspas. Definição do BNDES como a grande agente financeiro da estratégia de política industrial. Tá? Fecha aspas. Daí abre aspas de novo. Aprimoramento da política de conteúdo local, visando a sua simplificação e, ao mesmo tempo, a sua adoção como efetivo instrumento de estímulo ao produtor nacional. Vínculo com a política de ciência e tecnologia por meio da criação de estímulos à atuação conjunta de universidades, empresas e institutos de pesquisa no desenvolvimento de produtos e tecnologias. Fecha aspas. Abre aspas para outra pessoa que não é do plano de governo, não é do Ciro Gomes. O que é fascismo? Por Lou Rockwell. O fascismo é o sistema de governo que opera em conluio com grandes empresas, as quais são favorecidas economicamente pelo governo, que carteliza o setor privado, planeja centralizadamente a economia, subsidiando grandes empresários com boas conexões políticas, exalta o poder estatal como sendo a fonte de toda a ordem, nega direitos e liberdades fundamentais aos indivíduos, como a liberdade de empreender em qualquer mercado que queira, e torna o poder executivo o senhor irrestrito da sociedade. O plano do Ciro Gomes é um plano fascistóide, não é fascismo puro, sangue puro, mas é fascistóide. É, nós vamos determinar o país inteiro como é que vai funcionar a economia. A gente determina a taxa de câmbio, a gente determina que o BNDES tem que influenciar e tomar decisões pelo sistema financeiro e favorecer aqueles que são mais conectados a nós. Ele determina a política de industrialização, ele diz como é que vai funcionar a interação empresa, universidade e blá blá. É tudo determinado pelo comitê central lá no governo federal, no executivo. Isso é fascismo. Isso é fascismo. São fascistas. Fascistas não passarão. Fascistas não passarão. E dentro do espectro da esquerda que tem hoje no Brasil, ele é o mais próximo de um fascista, porque ele é o mais nacionalista. A gente vai entrar mais depois, lá a gente vai ver os outros itens. Ele é muito pró-brasilidade, pró-essa coisa de eu, o nacional, sabe? Ele é muito próximo do fascismo. Das descrições gerais de fascismo, ele é o mais próximo talvez até que Bolsonaro. Eu não sei qual é o que mais, mas eles são muito próximos por defender essa coisa do nacional antes de tudo. Ele tenta pegar essa ala da esquerda. Mas tem uma outra ala que ele tenta pegar, tipo cabo a rabo, desse plano de governo, que é o brasileiro que é funcionário público ou que sonha ser funcionário público. Ele joga muito para esse cara, ao meu ver, ele quer o voto desse cara. Nesse ponto que o FUC citou, tem outras coisas que ele quer incentivar a indústria nacional com a ajuda do BNDES, com a ajuda do Sistema S. Ele pega toda essa gente que está na órbita desses órgãos. e no decorrer do documento ele cita muito os órgãos. A ação ativa, fortalecer o órgão tal, fortalecer a empresa tal. Ele busca isso porque o cara que é funcionário público vai adorar isso, o cara que é do órgão. O cara que quer ser funcionário público também quer. Porque tu não vai querer, o cara que quer ser funcionário público não vai gostar de um plano de governo onde seja redução de cargos públicos. Ele quer incentivar, ele quer aumentar os cargos públicos. Cara, esse cara assim, ele consegue jogar para essa pessoa. E tu falou ali a palavra exatamente, tem várias vezes a palavra fortalecimento de, minha casa, minha vida, sistema financeiro de habitação, BNDES. Isso tudo, pessoal, o Brasil já faz isso há séculos, não tem nada de novo nessa ideia de fazer programa público para favorecer a fulano, para ciclano, só mudam os justificativos. Isso tudo, eu lembro, o Saif Dramus já falou essa frase que eu adoro, é a boa parte da filosofia política são só barulhos elaborados para justificar a tomada de impressora central. É isso, é tipo, o que eu vou botar nesse papel para justificar o porquê que eu tenho que ganhar o poder e tomar conta da impressora que o governo tem e justamente como eu vou manipular a sociedade a partir dessa impressora. Assim, vai seguindo o plano, a gente pode dar uma pulada nessa parte de, eu só queria, da parte... Capítulo 2 aqui... Eu queria só ressaltar algumas coisas aí, umas que eu achei bem engraçadas. Capítulo 2? Vamos para o capítulo 2? É, eu estou nos meus comentários aqui, eu acho que sim já. Criação... É infraestrutura. É, isso. Abre aço. Criação de um fundo garantidor para investimentos em infraestrutura, lastreados em títulos emitidos a partir de um processo de securitização de dívidas com o setor público. Fecha aspas. Então, isso é mais dívida, quem é que paga essa dívida, a inflação, desculpa, como é que financia essa dívida através de impostos futuros, através de inflação, quem é que mais paga impostos e inflação? As pessoas mais pobres. Então, tipo, é o rato, é o gato correndo atrás do próprio rato, do próprio rabo, e favorecendo o processo político no meio tempo. E daí, se ele é questionado sobre isso que o Fux falou, ah, mas como é que vai trazer o investimento? Está lá no início do capítulo 1, eu vou melhorar o equilíbrio fiscal. Está lá no título, mas a explicação do equilíbrio fiscal não há sentido algum. Mas não, eu vou melhorar o equilíbrio fiscal, o Brasil vai ser mais confiável frente aos investidores. É isso, só para explicar, melhorar o equilíbrio fiscal é o Brasil ser mais confiável frente aos investidores. Você não vai emprestar dinheiro para alguém que está completamente endividado e não gera receita. E não gera resultado. Você vai emprestar dinheiro para alguém que tem capacidade de pagamento futuro. Então, melhorar o equilíbrio fiscal, quando a gente cita esse termo, é isso. O Brasil ficar melhor financeiramente. Então, eu digo, não, eu vou melhorar o Brasil financeiramente, então eu consigo pegar mais empréstimo para fazer essas coisas que eu quero fazer. Mas não vai, meu velho, não vai, só vai piorar tudo, cara. Abre aspas, estímulo a investimentos e inovações através de linhas de crédito específicas, venture capital ou financiamento à pesquisa, incluindo... Ele lança no meio. Incluam ou sejam direcionadas a melhorias ambientais de sustentabilidade, fecha aspas. Vem aí, o venture capital estatal, uma inovação do Ciro Gomes do mundo, não tem isso em nenhum lugar, é genial, genial. Seguindo. Cara, daí tu pega o brasileirinho padrão ali que não consegue dizer uma crítica sobre isso aqui, daí o cara, não, vai investir entre o capital e o seu futuro, sabe? O cara, ele lançou esse termo no meio da frase porque não faz sentido algum, algum, não faz sentido. Ele fala fortalecer minha casa, minha vida, daí pensa, todo o segmento empresarial e que está aí na volta de minha casa, minha vida, ele já pega isso aqui. Fortalecer o SFH, que é todo o sistema financeiro de habitação, é fortalecer, fortalecer, fortalecer instituições públicas o tempo todo, cara, essa é a solução para a infraestrutura, porque no diagnóstico, como a gente já falou em outros episódios, o diagnóstico a esquerda consegue fazer bem, às vezes. Então, assim, ele fala, ele faz que o diagnóstico, que é uma coisa que eles têm encarado aos olhos de todo mundo, a infraestrutura do Brasil é uma bosta. Então, assim, tem que melhorar. Qual é a solução? Gerar mais minha casa, minha vida. Por que minha casa, minha vida é ruim, pessoal? Só para deixar bastante claro para vocês, pega e bota uma pessoa lá na PQP, longe do centro urbano, a pessoa não tem nada, só tem uma casa, porque não tem mercado, não tem farmácia, não tem polícia, não tem hospital, não tem nada. Tu deixa a pessoa lá na PQP e a coitada da pessoa pensa que ganhou alguma coisa do governo, mas ela ganhou um problema para o resto da vida, porque ela não vai conseguir. E aquele lugar, como não tem urbanidade na volta dele, vai virar, sabe-se lá o que, no futuro. Então, assim, tu não resolve o problema, tu vai atirar a pessoa para a PQP, mas tu vai resolver o probleminha imediato. Tu vai ter a foto entregando a chave na mão do carinha lá que nunca teve uma casa, tu vai conseguir trazer o empresário que investe nisso para o teu lado. Então, cara, como a gente vai bater, a gente já bateu bastante aqui, mas a gente vai bater o tempo todo nisso, é tu gera o problema e tu resolve o problema com outro problema, tu gera o problema e resolve o problema com outro problema e fica nisso o tempo todo. Isso não é ser o Gomes, é tudo. Tem mais uma coisa de infraestrutura que ele falou que é o seguinte, ele tem um número mágico aqui que é 300 bi ao ano de investimento. Cara, 300 bi ao ano de investimento é o mandato dele ele investir mais de um trilhão de reais no decorrer do mandato dele. Cara, isso não faz sentido, é um bilho, não faz sentido esse número, não tem de onde ele tirar esse número, não tem orçamento do Brasil para isso, não tem investidores que via dívida vão fazer isso, não tem sentido. e ele na infraestrutura que ele ressalta como os brasileiros não têm acesso a esgoto e tal e a solução dele é mais investimentos estatais e tal, que bom que passaram o marco de saneamento no governo Bolsonaro aí no último ano, porque se esse cara tivesse ganho, o brasileiro ia continuar sem esgoto, no mínimo, durante o tempo dele e de mais alguém na presidência. seguindo aqui, eu daria para falar de energia, falar outras coisas, mas... No capítulo 3 a gente está sobre meio ambiente, ele fala meio ambiente, aquela pautinha padrão da esquerda, que nem dá para entrar muito, sei lá, eu nem tenho muito o que falar sobre isso, que é aquela pauta padrão imbecil de sempre. Eu queria focar aqui na educação, que é o próximo depois, então tem vários objetivos aqui para educação, eles reconhecem... Dois depois, que tem tecnologia ainda, que é outra coisa boba, que é esse de energia também, tem tecnologia, depois é educação. E educação? Bom, eles reconhecem o problema da educação, que ela é baixa qualidade, e a solução é investir, obviamente, estatal, investir massivamente na educação, garantir a permanência e conclusão na idade adequada, reduzir a evasão, caminhar na direção dos alcances da meta de desenvolvimento sustentável da ONU, e blá blá. Como, né? Como é que eles vão fazer isso? Um processo adequado de formação e seleção de professores. Dar um exemplo disso. No Rio Grande do Sul, deve ter isso em vários outros estados, existe o chamado licença-prêmio, que é cada vez que, quando os funcionários públicos, professores, ficam muitos anos no cargo, eles ganham o direito de tirar uma folguinha a cada X tempo para irem se desenvolver e aprender habilidades novas. E, na verdade, isso é uma, e ganham um dinheirinho para isso ainda. Então, tipo, é uma folga remunerada que virou uma mamata aqui no Rio Grande do Sul. Como sempre vira. Então, quando eles falam que a gente vai investir na formação e seleção de professores, uma capacitação contínua de gestores e professores, eles estão dizendo que eles vão criar esse tipo de coisa, entendeu? Esse tipo de coisa só serve para dar dinheiro para o funcionário público tirar folga. Então, tipo, é esse tipo, é sempre a mentalidade. E é bizarro, Júlio, porque se tu pega o plano dele para a educação, é uma centralização enorme em Brasília. É tipo assim, vamos trazer tudo para Brasília e Brasília vai determinar currículo nacional, ele vai determinar como é que vai funcionar, tudo, é tudo em Brasília. E daí se tu pensa, pelo próprio, digamos que Sobral seja exatamente, a educação de Sobral seja exatamente aquilo que o Ciro Gomes disse que é. Digamos que seja isso. Se houvesse uma centralização em Brasília, hoje, Sobral seria punido. Os alunos que têm um bom desempenho lá por terem um modelo de educação supostamente melhor, teriam uma piora, porque a centralização ia tirar deles os direitos de ter uma educação melhor, diferente daquela que está no nacional. Ou seja, o plano dele não fecha nem com a proposta dele de Sobral. Então, que não é verdade na minha visão também, mas enfim, então é muito interessante porque todo esse plano é um plano fascistóide que o objetivo é centralizar tudo em Brasília. Tudo em Brasília. Porque daí todas as interações que passarem por Brasília e geram consequências, geram consequências econômicas de voto de poder. É muito bom para um governante, seja o Ciro Gomes, seja qualquer pessoa, centralizar tudo em Brasília. Quanto mais decisões foram tomadas isoladamente no executivo, sem ter que pedir, sem ter que passar por uma assembleia estadual, sem ter que passar por um governador, sem ter que passar pela distribuição do poder estatal, que eu já não vejo como uma coisa boa a existência desse negócio, já que existe, quanto mais descentralizado for o processo de tomada de decisão estatal, uma melhor maneira da sociedade se defender justamente dos arroubos autoritários de alguma pessoa no executivo, em qualquer poder que seja. Então, quanto mais se centraliza, mais fácil fica para essa pessoa justamente determinar como é que a nossa vida vai ser relacionada ao que o Estado está se propondo naquilo. Então, centralizar... O Brasil é mega centralizado, em vários sentidos. Não dá certo. Não só o Brasil, mas outros países também. Outra coisa que tem no plano, tem coisa tipo... Vai ser... Vamos lá. Pelo menos 50% das escolas destinadas ao ensino fundamental e ao ensino médio deverão ofertar cursos em período integral. Tipo, ele está determinando... De Brasília, ele quer determinar que metade das escolas do país agora tem que ter turno integral. E tipo, quem é que disse que metade das escolas brasileiras precisa de turno integral? Quem é que disse que todas as comunidades do Brasil que tem uma escola pública precisam de ou turno integral ou turno não integral? Quem é que determina isso de Brasília? É impossível ele tomar essa decisão de forma ciente. Não tem como, entendeu? Mas, enfim, o objetivo aqui é controle. Fala, Gil. Exato. E ele fala da centralização, ele fala nossa, como eu sou bom, eu fiz em Sobral, eu vou replicar por o resto do Brasil. Mas tem uma frase no meio desse que eu quero ler, cara. Em relação à governança ao Pacto Federativo de Política Educacional, os municípios com piores indicadores sociais deverão receber um volume maior de recursos diretamente ao governo federal com compromisso de cumprimento de metas claras e viáveis de melhoria de aprendizagem. Na aprendizagem. Cara, ele quer dar dinheiro para os piores? Ok, tu olha assim, não, faz sentido isso aí. Mas tu vai gerar incentivos para o cara ficar sempre no pior? Porque o cara lá do município, prefeito, ele está fodido de orçamento. Ele precisa receber o orçamento federal. Como é que ele vai resolver o problema do orçamento federal dele? É ter baixos índices. Daí, conforme plano, tu recebe, mas tem que fazer um plano que tu vai melhorar. Ok, escreve um plano qualquer ali, entrega, mas tu vai ter incentivos para ser ruim. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Ok, tu tem que botar dinheiro para melhorar os caras, mas não é essa solução aqui. Não geralmente é dinheiro. Não é. Esses problemas não é dinheiro. Não é dinheiro que falta na educação brasileira. Inclusive, enfim, eu não vou entrar nisso agora porque é todo um can of worms. O que eu queria seguir aqui... isso daqui, esse plano de educação dele é para pegar os professores. A quantidade de professores públicos no Brasil é gigante. Então, assim, é um muito voto que ele consegue dizendo que vai reforçar, que vai gerar mais incentivos para o setor de educação. Quando eu falo que não falta dinheiro, o dinheiro é muito mal distribuído, o dinheiro do orçamento público que vai para a educação. A gente pode fazer um episódio, eu já fiz um episódio sobre a educação, a gente fala disso. Outra coisa que tem aqui é bolsa de ensino médio, pagamento de remuneração mensal aos alunos de rede pública de ensino médio que apresentem frequência mínima à escola e ganhos crescentes no desempenho escolar. Tipo, para remunerar as pessoas para estudar. Beleza, o Brasil virou a Suíça, o Brasil está rico, tipo, a gente... porque eu também quero que os estudantes públicos ganhem dinheiro para estudar. Eu gostaria que eles pudessem estudar até os 40 anos de idade, não precisar ter que se preocupar com mais nada fora disso. Eu gostaria que ninguém nunca passasse fome no mundo inteiro. Tipo, é só para botar aqui as melhores intenções? É um documento aberto com promessas vazias que não tem como ser cumpridos porque não tem dinheiro? É isso? É isso. E licença maternidade até seis meses? Eu acho que o filho precisa da mãe até os quatro anos. Exato. salário mínimo é de 30 mil reais por mês. Por que não pode? Então, tipo, existe escassez? Existe falta de recursos? É só uma escolha de quantas benesses eu posso distribuir? É isso que é a competição para virar presidente? É isso? Exato. E é. Na verdade, é. É isso. Bem-vindos ao sistema estatal de eleição. No próximo capítulo, saúde. Eu só anotei uma coisa de todo o capítulo. É, saúde oculta. A solução é o SUS. Não existe nada a fazer. Tudo é SUS. E aí tu pega os médicos que são concursados, enfermeiros, todo o pessoal que está na volta do SUS, vem, pega a volta dessa, porque a gente vai dar incentivos, vai fortalecer, vai melhorar. Tudo é em volta do SUS. O SUS é a solução. Claro que o SUS, hoje ele tem alguns problemas que ele vai resolver aqui pela eficiência, porque ele é um cara que é pró-eficiência, então ele vai melhorar pela eficiência, mas é o SUS. Não existe nenhuma solução fora do SUS. E daí o próximo aqui que a gente podia ir para o segurança, que eles reconhecem novamente, é um problema de segurança, e daí fala que mais armas é mais crimes, então não pode deixar o pessoal se armar. E, vamos lá, abre aspas, garantia, soluções, garantia da adoção de políticas afirmativas por parte de empresas e cooperativas como pré-requisitos ou agregação de pontos de vantagem para as mesmas em processos licitatórios de concorrências públicas, financiamentos, subsídios, licenças ou avais em gerais. O mecanismo também deve se aplicar a empresas que contratam jovens negros em conflito com a lei e que estejam cumprindo medidas sócio-educativas. Segue, promoção de ações de políticas de segurança pública que atua contra a escalada da violência policial em nosso país, buscando a preservação da vida e cidadania da juventude negra. Agora, pessoal, adivinhem, adivinhem, eu li algumas partes de forma dinâmica, mas eu li o documento inteiro e eu pesquisei, eu fiz um Ctrl F ali no PDF para ver se eu achava alguma referência. Pessoal, em nenhum momento ele quer acabar com a guerra às drogas. Se tem uma coisa... Eu fiz esse mesmo... Estamos alinhados. Então, tipo, se tu quer realmente e eu acho salutar, prevenir de que pessoas, minorias e pessoas mais pobres, as pessoas mais, justamente, mais vulneráveis, sejam sujeitas à violência, sejam sujeitas à pior, à degradação da sociedade, da comunidade onde elas estão, a melhor coisa que tu pode fazer é acabar com a guerra às drogas, que na verdade é guerra às pessoas, porque as pessoas continuam usando drogas e daí tu tem que ter um aparelho repressor contra isso e esse ciclo inteiro gera mais policiais, gera mais confrontos com policiais, gera mais policiais mortos, gera um acirramento de guerras entre traficantes, gera um sistema judicial entupido, gera gente sendo presa por carregar uma planta, gera pessoas que muitas vezes não cometeram crimes e estão presas, estão presas... Então tu gera todo um ciclo de Estado a mais para manter esse negócio funcionando e tipo, é inegável que as guerras venceram, elas venceram desde o primeiro ano a guerra às drogas e nos Estados Unidos pega, ah, mas isso é porque o Brasil não fez direito. Estados Unidos prende usuário, prende usuário desde as décadas de 70, se não me engano, quando começou oficialmente a ganhar as drogas nos Estados Unidos. A polícia, qualquer policialzinho está armado com um fuzil no porta-malas, eles fazem o diabo... Como é que é a violência dos Estados Unidos em relação à polícia, em relação à população? O cara passa o tempo todo reclamando justamente do mesmo problema. Então, o cara quer resolver o problema da segurança e em nenhum momento ele fala da coisa que é a mais gritante em relação à segurança, que falhou consideravelmente. E ele diz esse pretexto ridículo de dizer que ele quer ajudar o jovem negro e pobre que está preso... Exato. Tipo, se tu quer ajudar, tira, tira essa coisa do meio, tira essa guerra que está atacando a comunidade que o cara está inserido. Porque, pessoal, podem proibir o quanto quiserem, as drogas continuam e continuarão vencendo a de eterno. Porque tu está falando de pessoas querendo fazer o que elas querem. O governo, a não ser que seja um governo extremamente totalitário que consegue coordenar e acompanhar todo mundo o tempo todo, não tem como prevenir isso de acontecer. Então, tipo, não tem como dar certo. E é isso... Imagina, o cara é de esquerda e nem isso pra isso ele serve, cara. Nem pra isso... Esse é o ponto, cara. Porque esse é um dos pontos que a esquerda geralmente defende, embora ela defende errado também, mas ela defende. O Ciro mostra bastante claro qual é a posição dele dentro do espectro da esquerda, né? Ele é o esquerda conservador. É o cara mais próximo do fascismo, assim. Ele é o cara que tem todas as credenciais, ele dá quase todos os checks no formulário fascista pra ele se associar ao Mussolini. É verdade. Porque ele não consegue se associar com aquela esquerda de sol, assim. Aquela esquerda que é... Cirandeira. Esquerda cirandeira. É, cirandeira. Então, ele deixa bastante claro que ele quer parte desse público bolsonarista, assim. Ele quer essa parte do conservador, do cara que é pró-nacional, que é pró-família. Ele não fala muito de família no decorrer do documento dele. E drogas também. ele não fala muito. Ele só fala que quer combater o tráfego. Ele não fala da droga em si. Ele fala do tráfego das drogas. Então, o que o Fux acabou de explicar é uma coisa sem sentido. Mas o cara tem esse posicionamento diferenciado, assim. Ele tem um posicionamento que eu acho que está um pouco atrasado para o público atual, assim. Ele não consegue atingir muita gente com esse posicionamento dele. Não, eu acho que... De 2018, que ele está mudando agora. 2021, ele está mudando. Mas esse posicionamento de 2018 aqui foi bem errado. Mas eu acho que ele está buscando justamente esse público que tu comentou, Júlio. acho que tu matou a charada. Ele quer o público Bolsonaro... O cara pró-família que vota no Bolsonaro. Não é um bolsonarista, mas o cara pró-bolsonar para a defesa da sua... Que acredita no Bolsonaro como uma pessoa que vai defender a família, vai defender o Estado, dizendo... Por um lado. E, ao mesmo tempo, por outro, ele quer todas as políticas estatistas que vão dar poder e controle para ele sobre a sociedade. Seguindo. Daí eu separei algumas... O festival de sandices que eu li no documento. Então, exemplos. Respeitar todos os brasileiros. Para dar um exemplo inicial é importante. Sem ser suficiente, buscaremos igualar o número de homens e mulheres nas posições do comando do governo federal. Isso é uma coisa... O Biden está fazendo a mesma coisa. Esse cara é a nova moda da esquerda global. Mas isso é bizarro de se pensar, né? Tipo, a gente vai escolher essa pessoa para trabalhar aqui baseado no órgão genital que ela tem. Exato. Faz sentido isso? Não faz sentido. Não faz sentido. Tipo, as pessoas... Ah, mas é porque a diversidade é importante. Cara, beleza. A diversidade é importante. Mas, tipo, tu dizer que tu tem uma cota de 50% para esse e de 50% para aquele... E daí, tipo, quem é que disse que tua definição de cota e de diversidade está certa? Como é que tu sabe que é 50% certa? Por que não é 100% mulher? Por que não é 90% mulher? Por que não é 80%? Tipo, onde é que tu sabe que é 50%? Ah, porque tem... Mas cadê os transexuais? Eu acho que tem um percentual da população que é transexual e tu está fazendo 50% a 50% e tu está excluindo essas pessoas. Então, agora, elas têm uma... São prejudicadas dentro do seu sistema de cotas. E aí? Então, tipo, daí segue. Respeito... Japoneses. Por que não tem japonês aqui no Congresso? Tem um monte de descendentes japoneses no Brasil. Por que não... Não, mas é uma coisa. Por que não tem japonês aqui no Congresso? Por que ninguém vota em japonês? Eu acho que os japoneses deveriam pedir, os caras que têm o olho puxado. Por que não é o formato do olho e é genital? É uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido no que eles propõem, mas faz total sentido na intenção de amealhar mais poder, de ficar mais poderoso o Estado. E um outro exemplo disso... Eu devo ter falado besteira agora. Se tem algum descendente japonês no Congresso, falem lá no nosso Instagram. Mas eu, de cabeça, não me lembro de nenhum. Outro exemplo. Respeito à população LGBTI. Abre aspas. Criação do Comitê Nacional de Políticas Públicas LGBT com representantes estaduais, assim como uma Secretaria Nacional de Políticas Públicas para a Cidadania da População LGBTI. Faltou o I antes, eles estão errando ali nos termos. Incluindo o amparo à Seguridade de Trabalho, Emprego e Renda à População LGBT e de Ações Afirmativas de Combate à Discriminação Institucional de Empresas e no Ambiente de Trabalho. Beleza. Então, assim, existe um problema que é o preconceito, é o problema realmente enfrentado pela população homossexual, blá blá blá. Qual é a solução? Criar um conselho. Vamos criar uma secretaria? Vamos criar um bando de burocrata aqui para ficar sentado o dia inteiro, ganhando 15 pau por mês, para fazer o quê? Entendeu? Tipo, é ridículo, os caras pegam uma bandeira que muitas vezes é justificada, não só nessa parte aqui, mas em outra. Existe um problema, então o que a gente vai fazer? A gente vai criar burocrata estatal para ganhar dinheiro público. É para isso que existe a causa, entendeu? No caso deles. Quando uma causa é sequestrada para o Estado, ela é sequestrada para criar estruturas estatais que vão enriquecer quem trabalha nelas e vão criar pautas de trabalho para justamente políticos dizerem que eles têm que criar essas coisas. É tipo, é justamente ganhar dinheiro e poder. Não que o problema não exista. Exato. Mas é assim que vai resolver? Criando uma secretaria? Exato. A solução está completamente errada. Próximo item sobre corrupção, ele falou muito pouco, falou um monte de ladainha ali. Ele não cita a Lava Jato em nenhum momento, em todo documento. Ele não cita nada. Ele fala que a solução é TCU, os tribunais de contas. Os tribunais de contas, eu não sei se vocês sabem, são completamente aparelhados por ex-pessoas do legislativo em tudo que é lugar. É no nacional, é no TCU, é no TCE, é na CGU, que ele fala aqui. Tudo aparelhado. Então assim, não faz sentido isso aqui. Não faz sentido. Se é corrupção o problema, ele não vai resolver. Não, se o problema, essa da corrupção, e isso é a coisa mais engraçada de todas, ao meu ver, de toda essa piada que é esse programa aqui, que é, tipo, qual é a melhor maneira de tu prevenir corrupção nacional? É diminuir o tamanho do Estado. Quanto maior o Estado, mais chances de ter corrupção. Quanto maior o Estado, mais necessidade de ter controles estatais para ir prevenir a corrupção de acontecer. Ou seja, tu cria mais estruturas. Tipo, é um negócio cíclico que se retroalimenta constantemente. Não faz nenhum sentido. Eu queria, mas, essa da corrupção, eu acho patético, mas, tipo, tem uma que me deixou bem assustado, assim, ao ler. Essa, eu fiquei de cabelo em pé. Abre aspas. É sobre cultura. Queremos deslocar o conceito de cultura para um dos eixos centrais do nosso projeto nacional de desenvolvimento. Porque aqui está onde se afirma a identidade nacional, que hoje está gravemente ameaçada. Não só por hábitos de consumo, mas também por uma estética internacional que tem repercussões práticas na própria felicidade das pessoas. Meu Deus, o Estado, eles acham que o Estado tem que determinar o que faz as pessoas felizes. Olha o nível, o nível de totalitarismo presente nessa frase. Ele está dizendo que, primeiro, a cultura, a identidade nacional, ele sabe quem é. Segundo, ela está sendo afetada por hábitos de consumo que não são bons, que ele já sabe quais são os hábitos de consumo de 210 milhões de pessoas, e quais são os corretos, quais são os errados. E ele está determinando, ele quer determinar que isso, ele quer determinar quais desses hábitos podem e devem ser incentivados para ter uma repercussão na felicidade das pessoas. Coreia do Norte, isso é tipo, o que que é? Nem a China mais faz isso. A China deixa os caras ver filme americano, de certa maneira, põe lá o filtro deles, mas tipo, entendeu? É ridículo, é ridículo o cara pensar que ele vai tomar conta do executivo, isso aqui não é cargo para imperador das nossas vidas, isso aqui é o cargo para presidente do Brasil. presidente do cargo executivo do Brasil. E o cara, o plano dele é de imperador das nossas vidas. É isso que ele quer concorrer aqui, entendeu? Teve um outro ponto antes da cultura também que a gente pulou, que é o dos programas sociais, né? É só ampliar, 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 ele só quer ampliar os programas sociais e ele cita muito o tal dos nem-nens, né? Que é os caras que nem trabalham e nem estudam e nem procuram emprego, né? Então, assim, para ser um desempregado tem que estar procurando emprego, o número oficial de desempregados tem que estar procurando. Então, como tu não está procurando, tu não conta nos desempregados. E é um problema mesmo no Brasil e em todo o Ocidente como um todo, que as pessoas, tem um monte de gente que não está estudando, não está trabalhando e não está procurando um emprego. O cara está vivendo de alguém que está sustentando ele, ou o Estado ou o familiar. E ele fica batendo, que é corrigir esse problema dos nem-nens, os nem-nens. Com curso, né? Com curso. Com curso, com ampliar programas sociais. É dar curso, é botar o sistema S no jocado. É, vamos lá. Chama o sistema S, pega o nem-ném, enfia lá. Tipo, se o cara não está nem trabalhando nem estudando, por que que tu acha que ofertar um curso para ele vai ser... Tipo, o cara não quer, ele não quer. Esse é o ponto, entendeu? O cara não quer trabalhar nem estudar. Ele não é nem-ném e daí curso eu aceito. Não, ele não quer estudar, entendeu? Esse é o ponto. Bom, eu acho que até para a gente ir para os finalmentes aqui, Júlio, vamos para o... O último ponto, né? Sobre a soberania. Isso, da soberania e tem aqui a frase, a soberania nacional, abre aspas, um projeto nacional de desenvolvimento baseado na democratização de oportunidades e capacitações e rico em inovações institucionais tem como contrapartida a construção da soberania nacional. O que quer dizer isso? Ninguém sabe, acho que nem o cara que escreveu isso aqui faz ideia, mas, tipo, depois ele entra nas relações externas e tal, e ele fala, ele inclusive tem uma fase defesa no máximo da abertura econômica e cultural no mundo com um mínimo de restrição a tais inovações e experimentos. Ou seja, vamos abrir para conversar com o mundo e trocar com o mundo, só que ao mesmo tempo o programa dele inteiro é dizendo como vai restringir o acesso ao internacional justamente porque não quer que influencie, não quer, tipo, não faz nenhum sentido. Não faz, não faz sentido. Tem uma parte que ele fala, ele criou um subcapítulo especial para os Estados Unidos, para dizer que vai ter um diálogo com os Estados Unidos, e ele fala da China também, ambos, ele bota ali, claro que são os dois maiores do mundo, e aí ele, se for indagado por ser um anti-americano, ele consegue dizer que não é, mas aí logo abaixo ele fala que ele não está sujeito ao neocolonialismo, não sei qual é, recusa a relação neocolonial, esse o termo que ele usa, sabe, assim, porque a gente não pode, ele está no século do tetravô dele quando chegou no Brasil, ele não saiu dessa bronca ainda, ele segue esses argumentos antigos, assim, uma das coisas que ele fala bastante específica para o momento que era este documento é a recompra dos postos de petróleo vendidos no governo Temer, porque se foi a soberania, o Temer vendeu os postos de petróleo, isso era a pauta da época lá, então vamos recomprar, recomprar com que dinheiro, cara, isso não tem, está quebrado, não tem dinheiro. Mas essa, essa no final das contas é aí que é aonde entra o que é o Ciro Gomes, como é que ele vai pagar tudo isso? E é por isso que ele é um inflacionista, ele é um cara que acredita que ele pode imprimir moeda, ele não fala isso em nenhum momento, mas é exatamente assim que se paga todas essas promessas, só que isso tem efeitos deletérios não intencionais, nesse caso, a gente sabe até que são intencionais, eu acho que eles ganham poder e dinheiro em defender essas pautas, eles, tipo, esse discursinho barato, fácil, simplista, é fácil de enganar quem não está prestando atenção, quem não tem, justamente o cara que é mais pobre, que não tem conteúdo para justamente entender a parte macroeconômica, ou mesmo pessoas muito esclarecidas que estavam fazendo outra coisa na vida delas e não foram ler o plano de Ciro Gomes, entendeu? E é assim que esses caras ganham, eles ficam prometendo mundos e fundos e uma hora, uma hora eu fui contemplado, aqui tem uma política nacional que eu gosto e esse cara faz sentido, agora eu apoio ele porque ele pelo menos vai defender aquilo que eu acho que é importante, ele está defendendo coisas contraditórias daquilo, durante todo o resto do programa que tu não prestou atenção, porque tu não foi ler. Exato, só viu o que te interessava e daí aqui nessa parte que é soberania em relação com o exterior, ele fala, daí tem defesa, o que ele fala na defesa, aumenta com gasto com defesa, ele compra todo o funcionalismo público de cabo a rabo, e aqui pegou os milicos para ele também, ele quer os milicos, ele quer todo mundo votando nele, é óbvio isso, é uma coisa que faz sentido tu escrever isso num plano de governo para tu pegar o voto de todo mundo, tem outro pontinho que é interessante, que quem é o Brasil, quem é o Brasil na fila do pão, sabe, o Brasil pouco importa na fila do pão mundial, ninguém tá nem aí pra gente, só tem a Amazônia que o pessoal quer pegar, mas o reforma monetária global para ultrapassar o dólar como moeda de reserva do mundo, o que que tem poder pra isso, cara, não tem poder pra nada, só tá sinalizando virtude aqui, sinaliza virtude para os economistas de Unicamp e tudo mais, que o dólar é muito ruim, é malvadão, os Estados Unidos sem poder por causa do dólar, a gente quer entrar nessas políticas que tirem o dólar como a reserva mundial, então eu vou entrar nessa política, mas cara, tu é nada, velho. É, mas é exatamente isso, e é tipo, enfim, é, olha pessoal, para sair um próximo contra a corrente, tá, eu exijo depósitos de 10 bitcoins na minha conta, porque o que eu sofri lendo esse negócio é que não tem dinheiro no mundo que pague só bitcoin, porque olha, é foda, né Júlio, 60 e poucas páginas de abobrinha e de lorota de engana-bobo, ah, vamos cicatar, entendeu? Mal formatado, frase repetida, assim, cara, o negócio feito nas coxas, é o governo brasileiro, isso aqui, é o governo, tu vê assim, é um documento feito pelo governo brasileiro, porque é tudo mal feito, mesmo assim, mesmo nas mentiras, tá, estou tirando agora a parte do conteúdo vendo sua forma, ele é mal feito, ele é ruim aos olhos, ele é tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim, mas assim, sobre um próximo contracorrente também, deixem dicas de quem que a gente poderia falar, mas um nome importante, assim, do cenário brasileiro, que a gente possa preparar um novo episódio futuro, e se vocês gostaram também, porque esse episódio vai servir para você mandar para aquele teu amigo, eu falo você e uso tu na mesma frase, porque eu estou nesse momento de transição, eu não sei mais o que eu falo, eu estou falando mais de você também, é, está terrível pessoal, desculpa, mas se você quer mandar, algum amigo seu, assim, fala, ah, sobre o Ciro Gomes, manda esse episódio, cara, escuta isso aqui, faz sentido, não faz sentido, tu é contra alguma coisa que a gente falou, nesse episódio, para, nos procura no Instagram, comente lá, que a gente conversa, ou no YouTube também, em qualquer lugar, que a gente, menos no Facebook, a gente abre aquilo, mas Twitter, mas nos procurem para a gente conversar, assim, e dê dicas de outras pessoas que a gente poderia falar e tenha algum material suficiente para gerar um episódio, a gente não vai falar sobre Dilma, mas é um episódio de humor, não tem por que falar, mas alguma pessoa que seja importante, relevante, e que seja, que a gente tem que analisar, dicas. É, é isso aí mesmo, tá, eu acho que a gente esmiuçou bastante, realmente, pessoal, se vocês gostam do Ciro Gomes, leiam o plano de governo dele, e vejam como é contraditório nele mesmo, esquece todo o ideário que eu e o Júlio acreditamos e tal, mas não, lê o plano, ele é contraditório nele mesmo, e esse é o Ciro Gomes, ele só quer poder, e poder dá dinheiro, dá várias coisas, é um golpe, isso é um golpe, o que esses políticos querem de projeto nacional é um golpe sobre a nação, porque esse golpe dá poder e dinheiro para eles, então, essas eleições, esse pessoal concorrendo, é sempre a mesma coisa, vamos salvar o Brasil, fazendo o que? Fazendo o que todos os políticos anteriores a nós já fizeram, mais uma vez. Eu tenho uma dica de livro que a gente não combinou, eu tenho uma dica de livro que já foi indicado provavelmente alguma vez aqui no nosso podcast, é um livro muito fininho para quem tem preguiça, livro para preguiçosos, que é Anatomia do Estado de Rottweiler, explica muito bem o que o Ciro Gomes quer, é isso, é isso, ele não faz, ele não consegue sair dessa coisa, porque isso é ele, ele é o nosso John McCain, todo presidente brasileiro vai ser ele, vai ser difícil sair um presidente que não seja ele, o Bolsonaro é ele, o Bolsonaro é boa parte disso do Ciro Gomes, o Lula era, o Temer é muito, todo mundo lã do Temer, mas o Temer é muito isso que o Ciro Gomes é, então assim, não faz sentido nada disso, nada disso faz sentido do governo, a gente tem que analisar, a gente tem que entender esse ente que manda muito na nossa vida, por que nós, dois libertários, estamos falando de política aqui, porque a gente tem que entender esse ente que gera obstáculos para a gente progredir, para a gente poder ser livre, esse cara está me mandando a nossa vida em tudo que é canto, de acordo com o Ciro Gomes, ele quer mandar tudo dentro da minha casa, tudo, tudo dentro da minha casa, do meu filho, todo mundo, eu não quero isso, eu quero esse cara fora daqui, então assim, por isso que a gente analisa isso, por isso que nós somos libertários, a gente se preocupa com o inimigo, Sun Tzu dizia que tem que conhecer o inimigo, então eu escuto Sun Tzu, é um chinesinho bom, esse chinesinho. Muito bom, muito bem então, fechou? Fechou, era isso cara, um forte abraço, um abraço, e é isso, até o próximo, valeu galera. Empresados ouvintes do Tapa, aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, Proteus Associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil, chamada Haya Global College, venha ser meu colega na primeira turma do Haya Global MBA, mais informações em tapadomeu invisível.com.br barra HGC, use o código Tapa e ganhe 5% de desconto, as aulas são ministradas em inglês, obrigado. todas as not roses, não pode fazer tudo bem então, O que é isso?